Ganhou terrada no meio do caminho, recuperou o Brasil, Pepita, boa bola, Valdir na trave, o gol! Gol do Brasil! Valdir, bola teimosa, ainda tocando na trave antes de entrar, o passe do Pepita sensacional! O Valdir puxou, perna direita na bola, trave e fundo no gol, o Brasil abre o placar contra a Colômbia, e o Valdir assina! Pepita aparece, se apresenta para o jogo, abre na canhota para o Leco, rasteirinha na frente, lindo lance, bateu para o gol! Gol, laço, gol do Brasil! Pepita, o garoto do Jaraguá, limpa o lance, bate para o gol, balança a rede, amplia para o Brasil, e num belo lance, olha como o marcador passa batido, troca de perna lá na gaveta! O Brasil marca o segundo, 2 Brasil, 0 Colômbia, vários ângulos, vale a pena rever o lance e o Pepita assina com gosto, vai! Assina, Pepita! Toca na frente para o touro, brigou o Daniel, vem pelo alto para o Irapa, Irapa, olha o gol! Gol do Brasil! O Falcão cara a cara com o goleiro, vai esperar o quê? Vai esperar o quê? Vai esperar é bola na rede! O Brasil amplia, Falcão número 12, o capitão, o melhor do mundo! Marca mais um, olha aí, aí eu já sabia, perna esquerda na bola, na gaveta, 3 para o Brasil, 3 Brasil, 0 Colômbia, assina, Falcão, vai! Chamando, chamando, assina, Falcão, que o gol é seu! Pode pintar aqui no ginásio, que hoje recebeu um grande público o ginásio aqui em São... em São... Olha o toque para trás e vendou para o gol! Gol, Sinuê! É o quarto do Brasil! Passe do Rodrigo! Sinuê empurra para o gol, marca o quarto da seleção brasileira! O do Brasil, gol de novo, explode a galera! Em São Bernardo do Campo, está aí a tabelinha! Falcão, Rodrigo, Rodrigo, Sinuê, rede! 4 Brasil, 0 Colômbia! E é o primeiro gol do segundo tempo! O Brasil marca o primeiro no segundo tempo, 4 do jogo, assina, Sinuê! Assina que o gol é seu, Brasil, 4! Colômbia, 0, Marcelo Rodrigues! Uma movimentação muito legal do Brasil!